Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei para as paredes, coisas do meu coração. Fazer o tempo, caminhar as horas, mais do que passo a pastão. É um espelho sem razão, é o amor que está aqui. Meu peito agora dispara, vive em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor é nobito, amor é nobito, amor é nobito. Amor é nobito, amor é nobito, amor é nobito. São Paulo é nobito, é o que está aqui. Obrigado, é o que está aqui. Vocês estão tentando tocar nada. Alessandra, queria pedir licença para vocês. Antes de terminar o show, a gente não vai fazer mais umas músicas, mas eu queria falar para vocês um negócio aqui. Todas as projeções do show foram feitas a partir de trabalhos de artistas plásticos contemporâneos brasileiros. E vão estar todos os créditos, os finais, os nomes das obras, os trabalhos e os artistas, para quem quiser conhecer melhor. Mas eu queria pedir licença para ler o nome de todos os artistas que estão participando aqui. Porque são grandes, porque são grandes, porque são grandes.